Música Bem-vindos ao Mais Chupado para Especial e no programa de hoje eu quero falar sobre o esqueleto do Salvador Sanz são três edições, na verdade, que a Zarabatona publicou aqui no Brasil e são as três edições que já foram lançadas por esse autor que é um autor argentino e que tem um trabalho muito legal que a Zarabatona vem publicando, é um autor argentino recente ele tem trabalhos desde 2006, 2007, começou na revista Fierro é um paralelo do que a gente teve na Heavy Metal ou na Metal Hurlã mas para a Argentina, com vários autores trazendo suas histórias de ficção científica em histórias curtas, o Salvador Sanz começa lá mas ele também é conhecido por várias graphic novels entre elas o esqueleto e outras participações a maioria foram lançadas pela Zarabatona, mas ele é um grande ilustrador e acho que o material mais recente dele foi a Script que trouxe a Editora Script, que é uma editora relativamente recente mas com um acervo bem grande que vem crescendo pelo Catarse é um livro ilustrado do Lovecraft que ilustra justamente um dos contos mais conhecidos que é o chamado do Cthulhu e que eu vi só a arte interna, não cheguei a ter ele em mãos mas vi resenhas muito boas sobre ele e ele tem uma arte bem interessante eu acho, só para vocês verem um pouco aqui a gente tem uma revista num formato mais parecido com o europeu um formato que valoriza bastante a arte do artista, no caso o Salvador Sanz ele faz tanto roteiro quanto arte e antes de entrar especificamente na revista eu acho legal apontar que o universo de quadrinhos argentino ele é muito grande ele não se resume só a Mafalda ele tem várias, diferentes vertentes desde o quadrinho mais político quanto o quadrinho de ficção científica tiras de jornal e uma das editoras duas editoras que acho que se destacam em trazer esse material da Argentina que é o país aqui do lado um dos países que tem maior produção de quadrinhos da América do Sul junto com o Brasil e que a gente conhece muito pouco então duas das editoras é a Zarabatana que trouxe esse esqueleto trouxe outras revistas o Salvador Sanz traz a Fierro traz o Macanudo que são tiras de quadrinhos também bastante muito importantes na Argentina que também faz sucesso aqui no Brasil em álbuns que são lançados e a outra é a Comicszone que saiu do canal da Comicszone que trouxe de volta o Eternauta que já tinha sido publicado pela Martins Fontes trouxe trabalhos do Osterhoud e do Breccia e de outros autores e vem publicando coisas bem interessantes e bem importantes nesse universo nessa produção de quadrinho argentino então a gente está passando nos últimos anos por uma visita nos quadrinhos dos nossos irmãos muito interessante que vale a pena ir atrás eles têm uma produção vasta plural e o que está sendo publicado aqui é bem é bem interessante tanto como eu disse de Mafalda Macanudo até essas ficções científicas como Esqueleto ou O Eternauta que é uma ficção científica mais antiga o Sherlock Time que é mais antigo ainda dos anos 50 o Eternauta dos anos 60 dos anos 70 mas enfim uma produção bem grande que aos poucos vem sendo publicada aqui no Brasil no caso o Esqueleto ele se passa é interessante o Esqueleto porque ela faz um paralelo muito próximo do que a gente está vivendo nesse ano de 2020 nesse ano da pandemia porque o Esqueleto se passa num mundo pós-apocalíptico depois de uma pandemia que foi causada pelo consumo de carne um vírus dentro que se disseminou pela carne e as pessoas foram ficando foram infectadas o vírus começa a infectar as pessoas na Europa e na Ásia e depois chega até a América no caso a história se passa em Buenos Aires mas chega a falar sobre Córdoba chega a falar de outras cidades na Argentina mas esse vírus ele transforma as pessoas que comem carne em carnívoros completamente selvagens que num primeiro momento comem todos os animais que estão à sua volta não importa se são vacas porcos como a gente está acostumado a comer mas cachorros gatos qualquer animal que vê pela frente até que eles começam a comer eles mesmos quer dizer esse o carnívoro elevado a enésima potência se transformando no canibalismo então é uma crítica a esse consumo completamente louco de carne que a gente tem atualmente esse consumo que vai provocar e está provocando já a destruição do nosso próprio planeta com pesquisas recentes indicando que se o nosso nível de consumo o nível de consumo do mundo inteiro fosse igual ao nível de consumo dos países mais ricos a gente precisava de sete planetas terra para abastecer tudo isso e eu estou falando em consumo não só de alimentação mas em todo tipo de consumo de petróleo que vai produzir plástico que vai produzir toda uma cadeia de produtos consumo de diversos tipos de minério enfim a forma como a gente vive atualmente é extremamente consumista é extremamente extrativista e isso é prejudicial para o próprio planeta e outras obras a gente já vê isso essa forma de prejudicar o planeta simplesmente está acelerando a nossa própria destruição mas enfim o esqueleto vai mostrar isso vai mostrar a sociedade se dividindo entre os carnívoros carnívoros e os herbívoros herbívoros no caso são os antigos vegetarianos que eles são os únicos que mantiveram a sua capacidade a sua capacidade humana de inteligência então eles vivem fugindo dos carnívoros que se transformaram regrediram a sua mente num estágio evolutivo praticamente de animais caçadores tem até os próprios seres humanos eles tiveram passaram por transformações bastante interessantes do ponto de vista genético adaptações talvez radioativas ou simplesmente por causa da biologia dessa infecção através desse vírus mas aqui vocês veem uma figura os seres humanos os seres humanos especificamente os machos eles apresentam uma mandíbula completamente flexível que os faz capazes de engolir as presas tudo que eles comem sem precisar mastigar sem precisar fazer nada de simplesmente engolem e ficam digerindo ao longo de vários dias assim como as cobras fazem enquanto as fêmeas elas elas são as verdadeiras caçadoras elas tem uma adaptação como se tivessem se transformado em arpias ou amazonas caçando suas presas de uma forma tribal mas mais inteligente do que os machos além dessas duas duas espécies de ser humano ainda tem uma terceira que é pouco explorada que é esse esse ser que tem esse bico bem grande e vai explicar só no final dessa terceira revista que é o fim de todas as espécies e eu acho que ainda tem pano pra manga eu acho que ainda dá pra explicar bastante explorar esse esse universo mas essas três histórias do Salvador Suss já nos traz uma ideia muito interessante de um de uma humanidade completamente destruída perdida por causa por causa dela mesma né um planeta terra destruído pelo próprio consumismo desenfreado que é o que a gente o que a gente está promovendo bem eu acho que essa essa história né do Salvador Suss assim como a nossa própria história ou o que a gente vem passando meio que anuncia e outras obras de ficção científica dão essa essa puxada de orelha pra tentar fazer a gente repensar no nosso próprio consumo no nosso próprio modo de vida que poderia ser um pouco menos agressivo um pouco mais sustentável é possível viver de uma forma mais sustentável talvez essa forma mais sustentável seja mais cara principalmente no momento onde a sociedade ela evita que isso aconteça um dos exemplos que eu posso elencar é o MST ele é um movimento político mas que trabalha com a agricultura familiar uma agricultura orgânica familiar com uma produção muito grande de distribuição eles têm uma distribuição bem interessante mas que é a todo momento perseguida pelas grandes empresas e que taxando o MST de várias coisas inclusive de terroristas terroristas que são pessoas simplesmente que estão entrando em terras improdutivas de pessoas mega ricas que invadiram terras que não são delas enfim esse grupo eles tem uma produção eles são conhecidos por sua produção orgânica de produtos alimentícios tem suas feiras específicas que vez ou outra é proibida por uma prefeitura ou por outra para responder os anseios de mercados ou de grandes corporações mas que vem fazendo trabalho muito interessante nesses momentos de pandemia inclusive fazendo doações para escolas para comunidades que estão passando fome enfim há possibilidade de viver de forma mais sustentável a gente tem que buscar essa forma e o esqueleto trata um pouco ou nos sugere um mundo pós-apocalíptico onde o nível de sustentabilidade já ultrapassou e a terra resolveu utilizar das suas formas dos seus anticorpos para eliminar a raça humana bem legal eu acho que o Salvador Sanz ele faz ele consegue criar um universo bastante coeso de uma forma a narrativa dele é completamente ágil a gente está vendo uma ficção científica de ação mas nos breves momentos onde a gente tem uma discussão teórica uma discussão ideológica sobre o que ele pensa sobre sustentabilidade sobre inclusive consumo de carne ou consumo de vegetais ele faz de uma forma bem interessante bem envolvente e muito importante mas enfim esse é o esqueleto e aqui tem o início o museu esquecido e o fim de todas as espécies todos lançados pela Zrabatana vale a pena ir atrás vale a pena a primeira história a primeira revista ela é super fininha e ela vai ficando grossa a cada edição eu acho que se vocês quiserem conhecer esse personagem vão para essa ao início vale a pena deve ser muito mais barato tem o site da Zrabatana ele estava vez ou outra ele entra em promoções de até 50% eu lembro que em julho várias revistas nacionais não o esqueleto porque o esqueleto é argentino mas várias revistas nacionais estavam em promoção de 50% de desconto mas tem também pela Amazon então enfim procurem as revistas da Zrabatana vale muito vale muito a pena e a revista O Esqueleto em específico é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o shop do preço no facebook me sigam no instagram no arroba presto gaudio e comentem vocês leram O Esqueleto conhecem Salvador Sanz conhecem as outras revistas outros títulos argentinos comentem aqui com vários comentários até mais e bons quadrinhos